Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecto, onde você acompanha tudo que é destaque aqui na Assembleia Legislativa. Eu sou Rony Ramos, jornalista da Diretoria de Comunicação Social e comigo aqui a colega também jornalista da sala de imprensa, Patrícia Schneider. Olá, Pathy, tudo bem? Olá, Rony, a todos que nos acompanham com transmissão aberta na região de Florianópolis e Blumenau e também pelo YouTube da Assembleia Legislativa. Certo, e também você pode acompanhar o programa Conecta pela Rádio Desc nas cidades de Lages, Joinville e também aqui de Florianópolis. Bem, a gente começa destacando hoje os projetos de lei aprovados ontem em plenário aqui na Assembleia Legislativa. A gente teve três matérias que tratam aí de direitos dos idosos e também ampliação para esse público. O primeiro texto aprovado é do deputado Maurício Scudillac, que trata aí de um programa específico para os idosos, né, Pathy? Exatamente. O projeto é um projeto que estimula os municípios a ampliarem as atividades para idosos, principalmente em espaços públicos, parques, atividades ao ar livre. Esse projeto vai ser gerido pelo governo do estado, então os municípios têm até três anos para viabilizarem, pensarem nesses projetos e encaminharem para o governo estadual, que é quem vai fiscalizar a atuação dos municípios com essas atividades direcionadas e voltadas para a melhoridade. Certo. E esse programa, ele é denominado Programa Cidade do Idoso e a gente conversou com o autor da proposta, o deputado Maurício Scudillac, que conversou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. Nós procuramos valorizar as cidades que têm essa preocupação com a população idosa, com a segurança da população idosa, acessibilidade, condições de vida, de lazer, em todos esses sentidos. Então, o objetivo do projeto é reconhecer cidades que dão esse tratamento diferenciado, que hoje é o normal, dar uma melhor qualidade de vida ao idoso, que elas sejam reconhecidas, valorizadas pela Assembleia e pelo governo. Bem, também outro projeto voltado para o público de 60 anos mais, é um projeto que trata de reserva de espaço em shopping centers, né, Pathy? Exatamente. Já existe uma reserva para vagas de estacionamento, não só em shopping centers, mas também nos shoppings. E agora, essa proposta prevê uma reserva de vagas de mesas e cadeiras nas praças de alimentação. A proposta do deputado Mota partiu de uma experiência pessoal, quando ele observou um casal de idosos que não conseguia um espaço para se alimentar no shopping center. E, na verdade, a proposta, lógico, né, 5% das vagas reservadas, desde que o shopping, ele apresente uma viabilidade técnica para tal, né? A gente vai acompanhar. Certo. Quando eu estive numa praça de alimentação, alimentando junto com a minha esposa, eu vi um casalzinho, né, de idosos, aproximadamente, uns 80 anos, e não havia vaga ali na praça de alimentação, e eles ficaram em pé e não teve ninguém que fez um gesto, né? Então, dali surgiu essa necessidade de fazer esse projeto de lei, né, que esteve agora no plenário, porque nós já temos o estacionamento, né, para o idoso. E outro projeto do deputado Kennedy Nunes, também aprovado em plenário, trata aí do abandono afetivo da pessoa idosa. A gente sabe que é um problema crítico que vem aumentando aqui, não só em Santa Catarina, como em todo o Brasil. E o deputado Kennedy, ele vem com essa proposta para responsabilizar os familiares, né, Pathy? Exatamente, trazer essa responsabilidade. E a responsabilidade não fica nessa proposta do deputado Kennedy apenas com os filhos, mas com toda a descendência, né, filhos, netos, bisnetos, e quem for responsável, né, direto, mais próximo ao idoso. As instituições que abrigam esses idosos e que observarem que eles não têm visitas e que eles foram abandonados, eles têm que fazer uma denúncia para o Conselho Estadual do Idoso. É responsabilidade da instituição que ampara os idosos a fazer a denúncia e os familiares, eles podem receber até uma multa. A gente também conversou com o deputado Kennedy Nunes, que traz mais detalhes dessa proposta. Vamos acompanhar. Essa lei que nós aprovamos agora, os funcionários dessas casas ou de qualquer unidade de saúde, ao perceber que o idoso pode ter sido espancado ou ter sofrido alguma agressão, ele agora tem a obrigatoriedade, por lei, de anunciar e de denunciar essa agressão. Para quê? Para que o idoso também se sinta protegido e a pessoa que atendeu na obrigação de denunciar isso daí. Outra coisa que a lei garante é que as casas que cuidam desses idosos poderão ter, entrar na justiça, sem custas do processo, para denunciar algum abandono. E a gente destaca também uma outra matéria aprovada aqui no plenário, que segue para a sanção do governador, trata aí de simplificação para a manutenção das estradas vicinais no Estado, especialmente pensando nos municípios. O deputado Mauro de Nadal propôs esse projeto que dispensa a licença ambiental na manutenção dessas vias, desde que não estejam em áreas de preservação permanente, como encostas, áreas com cursos d'água. A gente também conversou com o deputado Mauro de Nadal sobre esse tema, importante especialmente para as cidades do Estado, e vamos acompanhar. O objetivo principal é a agilização do processo de recuperação dessas rodovias. Porque o que acontece? Hoje a gente tem um recurso disponível, tem o convênio firmado, quer seja convênio com o município ou ação direta do governo do Estado, licitada com ordem já de serviço preparada para ser concedida, mas a obra não acontece por causa da demora na busca das licenças ambientais. E nas comissões, a gente teve ontem a Comissão de Finanças que aprovou um projeto importante no combate ao câncer aqui no Estado. A gente vem aí do outubro rosa, encerramos ontem o novembro azul e pode aí dar um novo gás para os catarinenses. Exatamente. É um avanço na área e a proposta de ontem na Comissão de Finanças cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Pela proposta apresentada ontem na Comissão de Finanças que segue em tramitação na casa, 5% do ICMS bruto arrecadado com cigarro, cigarrilhas e bebidas alcoólicas vão ser destinados para o fundo. E, além disso, 3% de toda a arrecadação em cima do ICMS de agrotóxicos. Essa proposta, Rony, é bastante importante. Ela é uma defesa de longos anos do deputado Neuji Sareta, presidente da Comissão de Saúde. E Santa Catarina tem um alto índice de diagnósticos de câncer. Então, essa proposta vai ao encontro de todos os combates que a gente já vem fazendo, novembro azul, outubro rosa. E é mais uma política pública estadual de combate ao câncer. E ela traz algumas diretrizes, por exemplo, de recebimento de pessoa física para o fundo do governo do Estado, além também desse ICMS bruto da bebida alcoólica, do cigarro e do agrotóxico. Certo. É um projeto importante que ele começa... Começa, não. Ele já está tramitando e ele segue agora nas comissões de mérito. A gente conversou com o autor da proposta, o deputado Neuji Sareta. Vamos acompanhar. Nós temos uma altíssima incidência do câncer em Santa Catarina. E é preciso que haja recursos suficientes para se fazer as ações de prevenção, tratamento e reabilitação das pessoas, dos pacientes. Esse projeto, ele cria, como disse, o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Já tem exemplos, inclusive, no país afora, dessa natureza. Nós discutimos e debatemos esse projeto com entidades relacionadas à causa. É uma discussão que tem relação também com entidades nacionais, estaduais também. E Santa Catarina vai dar um passo muito importante em criar esse Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Já passou nas comissões, finanças, CCJ, agora ainda vem a Comissão de Trabalho e Saúde. Para depois ir ao plenário, acho que vai ser um avanço importante a criação desse fundo. Ainda nesta quarta-feira, a Assembleia recebeu aí os coordenadores do projeto Câmara Mirim, dos Vereadores Mirim, conduzido pela Escola do Legislativo. Em 89 cidades, vários representantes dessas câmaras estiveram aqui na Assembleia, sendo capacitados para novas etapas aqui do projeto Pátio, um projeto importante, que é também referência da Escola do Legislativo. Exatamente. Esses representantes dessas 89 câmaras, 89 municípios catarinenses, foram capacitados, participaram de palestras, mesas redondas. E a estimativa da Escola do Legislativo, num censo realizado há pouco mais de dois meses, mostra que atualmente 26 cidades estão em processo de instalação também nas suas câmaras de vereadores do projeto Câmara Mirim. E a expectativa é que em 2023, 30% dos municípios de Santa Catarina já tenham esse projeto, que é tão importante para o fomento da política, da democracia, desde a mais tenridade, né? Então, o evento movimentou a casa e essas pessoas estão cada vez mais capacitadas e que esse projeto, né? Um dia não seja realidade apenas em 30%, mas em todas as câmaras do Estado. Bem, e essa matéria aí já está disponível também nos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. A gente tem sempre cobertura pela TVA, pela Agência de Notícias e também pela Rádio A.L. E você também acompanha todos os detalhes nas redes sociais da Assembleia. É só buscar o arroba Assembleia SCnet A.B. Já estamos aqui com o Tiago para trazer os detalhes. Bem-vindo e bom dia. Isso aí, Rony. Bom dia. Bom dia, Pathy. Bom dia a você que está conectado com a gente. É isso mesmo, Rony. Então, hoje o deputado na rede, na verdade é com a deputada Paulinha do Podemos. Ela apresenta uma tecnologia que pode ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, né? As mulheres que já têm medidas protetivas. Ela apresenta uma tornozeleira eletrônica que seria utilizada por homens agressores. Em caso de aproximação com as mulheres vítimas de violência, em uma determinada distância, um sensor estaria com a mulher e outro com a polícia militar. E esse sensor seria acionado, podendo assim ser uma proteção a mais à mulher. Então, aí uma nova tecnologia ajudando as mulheres vítimas de violência doméstica. Lembrando que dia 25 de novembro foi o dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres. Então, é uma frente que a deputada Paulinha tem atuado. Se você quiser saber mais sobre a deputada Paulinha, é só acessar lá o seu Instagram, arroba deputada Paulinha. Já o destaque das redes é sobre harmonia entre os poderes. Nós sabemos que o governador eleito, Jorginho Melo, do PL, esteve aqui na Assembleia visitando o parlamento catarinense. E em conversa com o presidente da LESC, o deputado Mocir Sopelsa, do MDB, e com líderes dos partidos, ele disse que pretende manter um diálogo aberto com a casa e também quer exercer um mandato harmônico com os poderes constituídos. Ele reconheceu a pluralidade aqui da casa. E já o presidente da LESC, o Mocir Sopelsa, ressaltou a importância dessa visita e também ressaltou a importância desta harmonia entre os poderes. Lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC, nós temos uma aba de destaques com as falas tanto do governador eleito quanto do presidente da LESC. Você pode acessar lá e conferir tudo. Por hoje é isso. Eu volto com vocês. Tá certo, Tiago. Muito obrigado. E você pode acompanhar aí tudo que é notícia pelo canal do YouTube e também da Assembleia Legislativa acessando o arroba Assembleia SC. Bem, Paty, hoje a gente tem 19 horas, uma sessão especial aqui no plenário ESNI Regis em comemoração aos 200 anos do Grande Oriente Brasil e também dos 72 anos dessa instituição aqui no Estado. É uma proposição do deputado Rodrigo Minuto que você pode acompanhar também ao vivo hoje à noite na nossa programação. E a sessão está quase começando. A gente já vê a movimentação. O Conecta de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a companhia também de quem nos ouviu pela Rádio Desc, né, Paty? Exatamente. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube, arroba Assembleia SC. Até a próxima. Tchau, tchau. Jovens que passam por medidas protetivas...